Música Boa noite galera, BHN vivendo no Brasil mais uma terça-feira Mais uma oportunidade da gente se encontrar em mais um testemunho maravilhoso Vamos cantar! Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa aguentar Sente tudo e nem precisa explicar Existe alguém que me conhece muito bem, me ouviu quando então falei Sozinho na solidão aquela lágrima enxugou Compaixão, alegria e salvação Deus me conhece irmão, vive perto do coração Viva o céu, porém com os pés no chão, meu passado encontrou perdão, me mostra o caminho e me estende a mão Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa aguentar Sente tudo e não precisa explicar Existe alguém que me conhece muito bem, me ouvi quando então falei Sozinho na solidão, na solidão aquela lágrima enxugou Compaixão, alegria e salvação Deus me conhece irmão, vive perto do coração Viva o céu, porém com os pés no chão, meu passado encontrou perdão, me mostra o caminho e me estende a mão Me dá um direito de sofrer e calar Soube me esperar quando eu não queria Não queria chegar, meu amor Soube interpretar Quando eu não sabia o que falar Vai lá Aldeira, é com você agora, meu amor Viva o céu, porém com os pés no chão, meu passado encontrou perdão, me mostra o caminho e me estende a mão Viva o céu, porém com os pés no chão, meu passado encontrou perdão, me mostra o caminho e me estende a mão Começou! Boa noite galera, PN de todo o Brasil, mais uma terça-feira, 21 de abril É isso aí gente, olha o ano passa rápido Ana, passa muito rápido Semana passada você acompanhou um programa maravilhoso Feito na cidade de Caraguatatuba Tá bom, quero mandar um abraço a todos vocês de Caraguatatuba Vou mais uma vez agradecer pelo grande apoio que vocês nos deram nessa cidade E dizendo a vocês, se você quer um programa PHN na sua cidade É simples, entre em contato conosco Só para ir para mim o e-mail do nosso programa PHNprodução, arroba cancionova.com, é isso? Então vamos lá, quer o PHN na sua cidade? Aí no teatro da sua cidade, na praça da sua cidade Quer saber como é que faz? Como é que custeia isso? Porque lógico, tem o deslocamento da equipe, aquela coisa lá Mas se você quer, é possível PHNprodução, arroba cancionova.com Nossa galera vai te atender muito bem Estava com saudade, sempre eu tenho saudade dessa galera Hoje na banda aqui conosco, ele na bateria Ele é o cara, tem um estúdio bom demais Às vezes quando eu vou lá gravar Como é que é o nome do seu estúdio? Prince Estúdio, nossa, o cara Prince Estúdio É o Rogério na bateria hoje E aqui no baixo ele Samuel, que em breve vai gravar um CD, é verdade? CD voltando para casa, Samuel Ferreira Que isso, carreira solo É, se Deus quiser, estamos aí caminhando De vez em quando você vai tocar com a gente ainda um pouquinho A gente não esquece as origens, né? Nunca Tá bom então, então de volta para casa? Voltando para casa Voltando para casa, em breve CD No mesmo estilo, como é que é? Sertanejo Universitário Para a galera aí A gente está, vou gravar algumas músicas Mas tem música nova para a galera aí Inclusive a música Voltando para Casa Você que está precisando voltar para a casa de Deus Essa aí vai ser a sua música Maravilha, e diretamente se caçapava para o mundo Tayoba Tayoba para o mundo Tayada Tayoba não Tayoba é outra coisa Tayoba é um outro amigo meu lá em Pindamonhangaba Tayada E aqui ele, Rafa? Vem de onde mesmo? BH Helder Helder B-H Helder 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 Tudo bem, Helder? Tudo, graças a Deus Bom então, gente boa demais, gente Esqueceu a guitarra em casa, veio de violão, mas tudo bem Tudo bem, vamos fazer acústico hoje Ah não, foi ele que esqueceu? Foi Você estava nesse cara de violão E por que você não trouxe a guitarra hoje? Eu confundi, pensei que eu estava de violão É Esse é o Tiago, Tiago, gente boa E aqui a lenda A lenda O filho mais velho do Eugênio Jorge Ele, Biscuit, beleza? Beleza, graças a Deus, muito bem Manda um abraço para o seu papai Eugênio Papai Eugênio, um abraço papai Manda atenção, viu? Tá aí, grande Eugênio Jorge Gente boa demais Duas lendas Eugênio Jorge e Biscuit Rapaz, música católica não seria o que ela é Se não fosse, fala em música católica, gente Deixa eu dar aqui um incentivo Para você Que conduz grupo de oração Que anima missa Encontros Olha, a música católica Ela fala da tradição da nossa igreja Dos sacramentos Dos dogmas Tá bom? Da doutrina da nossa igreja Da mariologia da nossa igreja Então, invista mais Componha, cante as músicas católicas Que já existem Na campanha não É porque, veja bem Ela tem um conteúdo tão lindo Tão maravilhoso Você pode ministrar isso Isso é uma contribuição enorme Que você, músico católico Dá a sua igreja Quando você compõe Quando você para para pensar Quando você estuda Os dogmas A doutrina Os sacramentos A tradição A mariologia da nossa igreja Que coisa mais linda Então, vamos lá Você tem uma grande contribuição Eu tenho certeza Que Deus vai colocar Muita coisa linda No teu coração Antes de começar o programa Quero te fazer um convite Em agosto Agosto Preste bem atenção Nós teremos mais uma peregrinação PHN Radical Para a Terra Santa A peregrinação para a Terra Santa Já é radical Por si só Mas como a gente vai levar Jovens E adultos Porque eu tenho 51 anos de idade Sou um jovem de espírito Mas adulto Na cronologia Tá bom? Então, mas se você é adulto Tem disposição para andar Para andar Caminhar um pouco no deserto Caminhar sobre as muralhas De Jerusalém Subir o Monte Itabor A pé É? Que legal Fazer a mesma experiência Que Jesus fez Subindo a pé Para rezar lá no Monte Itabor Vamos nos transfigurar Transfigurar lá também Vamos visitar o Rio Jordão Vamos, enfim Judeia Galiléia Cidades como Nazaré Caná Magdala Enfim Você está convidado A fazer essa peregrinação Nós sairemos no dia 11 de agosto Eu não estou sozinho não Comigo O Astromar Miranda Meu grande amigo Companheiro Irmãozão Lá de Presidente Prudente Aproveito para mandar um abraço Para essa cidade Que eu amo tanto 11 de agosto Nós sairemos Uma peregrinação Se você quer ir Quer fazer essa experiência Conosco Ligue Para a comunidade Obra de Maria Um abraço Para Marconi Para Gilberto Timão Timasso 12 3186 2055 É o telefone Da obra de Maria Está aqui no rodapé Você liga para lá Pergunta quanto custa Como é que eu faço para pagar Quando é que sai Darão para você Todos os detalhes O que você não pode É se você tem condições Se você Está no momento É deixar de fazer Essa viagem conosco Vamos lá Peregrinação Radical PHN Para a Terra Santa Saída Dia 11 de agosto Eu espero por você Vai ser a viagem Da sua vida Está bom Eu tenho certeza disso Bom O programa de hoje Tem um testemunho Que eu fiquei apaixonado Por esse casal Estávamos aqui embaixo Com o camarim Maquiando Dando essa Tapa na beleza Digamos assim E eles foram contando Para mim É um casal Muito simples Muito bacana Que foram alcançados Por Jesus De uma forma Que até então Tantos testemunhos Que eu já apresento aqui Já apresentei Em 17 anos De PHN Mas tem algo Diferente Tem uma singeleza Tem uma Um amor de Deus A mais aí Nessa conversão Que nós vamos começar A conhecer agora Vem diretamente Da cidade De Mojiguassu É isso mesmo Lá de Mojiguassu Pertinho de Mojimirim Um abraço para o Bino Para a Adriana Conhece o Bino? Conhece Gente boa demais Um abraço para o amigo Bino Vem da cidade de Mojimirim Está pronto o grupo aí? O casal Evandro e Silvana Chega aqui Beleza Bem vindos Maravilha Boa noite Boa noite Que legal Olha Fiquei encantado Com vocês Ali no camarim Aquela pequena Que nós estivemos juntos Para passar um pouquinho A pauta Conhecer um pouquinho A história de vocês Antes da gente começar o programa Gostaria que vocês Mandassem um abraço Para Mojiguassu Deve ter muita gente Vendo vocês hoje lá Pastoral da Sobriedade Padre Zé Carlos Padre Elinho Padre Paulo Bess Quero mandar Para a Lúcia Quero mandar Para o Ney Cadriana Para todo o povo Amigo da gente Que nos ajuda Colabora com a gente Toda semana Com o Guilherme Os jovens lá Da nossa paróquia Que nos ajuda Toda semana Que é e força sempre Bacana Bom, esse casal Gente, é um casal E para o meu pai Com a minha mãe também Opa, então quer o nome Do pai e da mãe Marlene Benedito Marlene Benedito E aí Sônia Sônia O papai já está no céu Então vamos lá então Recebe o abraço Como é que é o nome do pai? Sidney Eu sou Sidney Ajuda com o seu Chico aí Então vamos ver o programa aqui Dona Dita também Gente, seguinte Esse casal Foi alcançado De uma forma tão legal Uma conversão tão bacana Tão linda Que venceram as drogas De uma forma Tão Única E droga pesada Pequenininha não Venceram os anos De drogadição De uma forma Tão milagrosa Pelo poder Da Eucaristia Pelo poder Do amor Dos irmãos Do acolhimento Num grupo de oração Da renovação carismática Católica Pelo acolhimento Também aqui na Canção Nova Quando eles vieram aqui Venceram Dezessete anos de sobriedade É isso? Isso Dezessete anos de sobriedade Vinte anos de casados E eles vão começar a contar agora A história deles pra gente É muito legal Ô Ivandro Vamos começar com você Vamos lá Quem entrou na droga primeiro aí? Eu Você Isso Com quantos anos? Quatorze anos Com quatorze anos você Hoje Infelizmente As pessoas estão entrando Nas drogas Muito mais cedo Nós conhecemos Crianças de nove anos Nove Nove Viciadas em cocaína Crack Maconha E tem uns Não vou falar o nome Que ainda quer legalizar A droga no Brasil Foram eleitos Pra fazer lei boa Pra cuidar do povo E quer legalizar A maconha Brincadeira uma coisa dessa É pra gente ficar indignado A gente não consegue evangelizar Sem ficar indignado Gente Imaginou um cara Que é eleito Pelo povo brasileiro Quando chega lá Ele pensa numa lei Já sei Vou pensar numa lei Já sei Já sei Vou legalizar a maconha Ah Pelo amor de Deus É brincadeira Uma coisa dessa aí Mas com quatorze anos Você entrou na droga Como É Tem razão de ficar indignado Porque Maconha é porta de entrada Exatamente Não adianta falar Ah Maconha é droguinha simples Não vai fazer mal nenhum Não É ignorante Sem conhecimento de causa E enganado Sinto muito Em te desmentir em público Maconha é a porta de entrada Pra o resto todo Assim também como álcool Né Drogas lícitas aí Que Abrem as portas Pra gente Entrar no mundo Da drogadição Quatorze anos Então você conheceu A maconha Fumei meu primeiro baseado Não parou mais Foi Foi muito rápido Eu comecei a usar Todo fim de semana Pra ir pras baladas Né E rapidinho Eu tava viciado Só que eu Não parei Só na maconha Eu queria algo mais Então eu comecei A injetar cocaína Na veia Já foi pra injetar Já fui direto pra cocaína Injetado E Assim Como eu já te contei Lá embaixo Pessoa simples De família simples Trabalhadora Vai sustentar esse vício De que jeito Né É Parti pro roubo Né Pro crime Traficava às vezes Pra sustentar o meu vício E Assim Cada dia mais Eu queria mais Cada dia mais Eu me entregava mais Cada dia mais Eu fazia as pessoas Que me amam Sofrer Principalmente Minha mãe Meus irmãos Minha irmã Um abraço Pra minha irmã Lá em São Paulo Né Que lutou comigo E deve estar feliz E deve estar feliz agora Com o Evandro lá Depois de tanto sofrimento Agora na televisão Testemunhando que não usa mais droga É Meus irmãos sempre foram Eles Mesmo assim Eles Eles dizem pra mim Você é o nosso Espelho O nosso Não é essa palavra Que eles falam Mas seria como isso O nosso agora É o nosso Baluarte É a referência Da família O ponto de referência Porque Onde abundou o pecado Ali Na mesma pessoa Na mesma situação Superabundou A graça de Deus É a palavra de Deus É a palavra de Deus Talvez você esteja agora Na condição de Esteja abundando o pecado Na tua vida A droga A prostituição A violência Mas você sabia Que está escrito na Bíblia Que onde abundou o pecado Ali Superabundou A graça de Deus E você pode entrar Nessa palavra Pense nisso O programa de hoje O testemunho de hoje Vai te ajudar Agora eu quero ouvir Da Silvana Silvana e você Entrou nas drogas Com quantos anos? Então Eu comecei a usar droga Com 16 anos Para 17 Eu conheci o Evandro Eu já bebia Desde os 14 Perto dos meus pais Eu era uma E longe eu era outra Senti uma tristeza Um vazio no meu coração Não sabia explicar o que era Hoje eu sei Aí Comecei a namorar o Evandro O Evandro Sumia Me dava uns perdido Desaparecia E eu encontrei Uma amiga minha E pedi para ela Que eu queria experimentar a maconha Você pediu Pedi que eu queria experimentar Sem o Evandro Estava só eu mesma Aí ela Pôs Eu gostei da sensação Eu era uma menina triste Uma menina angustiada E naquele momento Passou tudo aquilo Que eu sentia E comecei a usar Quando o Evandro Quis ver Eu já estava viciada Já não Conseguia mais Ficar sem Eu já usava direto Já estava namorando Ele já usava Ele usava Mas não sabia Que você estava usando Não, ele falava Que tinha me escolhido Porque eu era diferente Quer dizer Aquilo que ele tinha escolhido Já não era mais diferente Já não era mais diferente E sem ele saber Olha, eu quero dizer para você Que hoje os dois Estão limpos Há 17 anos E fazem um trabalho Maravilhoso Na Pastoral da Sobriedade Lá em Mojiguassu Então É uma história Que tem final feliz Mas é bacana A gente conhecer A trajetória Para você entender Como é que a droga Arrebenta, gente Olha Meus irmãos Não tem problema maior No nosso país Para você ter uma ideia Como o problema da droga É grande Ele é maior Que essa onda de corrupção Que está no nosso país Essa roubalheira Essa safadeza Essa sem-vergonhice Institucionalizaram A corrupção no país O problema da droga É maior que isso ainda Para você ter uma ideia De como a droga Deve ser encarada hoje A prevenção nas escolas Dentro de casa O combate A parte da polícia federal A parte da polícia civil A parte da polícia militar A parte do exército A parte nossa O que a gente tem que fazer Como cidadãos Nós temos que nos unir Nossos filhos estão Estão morrendo Nós estamos perdendo Para a droga Estamos perdendo Nossos filhos Não podemos Isso não pode acontecer Programas como esse Servem para tirar Cada um de nós Dessa inércia Dessa letargia Entendeu? Está tudo acontecendo Não é em casa Cuidado Pode estar acontecendo Na tua casa E você não está sabendo Então fique atento Ao testemunho Vocês conviveram Com a droga Sem os pais Saberem Como? Quanto tempo? Demorou quanto tempo Para eles descobrirem Que vocês eram Usuários de drogas? Bom Eu fui rapidamente Minha mãe já Minha mãe foi sempre Muito de diálogo Ela sempre conversava Comigo Às vezes eu chegava Muito louco em casa Naquele dia Ela deixava eu ir dormir Mas no outro dia Cedinho Ela já pegava eu E falava O filho O que está acontecendo? E aí para deixar A gente com a consciência Mais pesada ainda Mas Ela sabia Mas não tinha como Me ajudar Porque em primeiro lugar Eu não queria me ajudar Eu estava afundado Na droga De um tal jeito Que eu não queria me ajudar Eu queria era mais Então ela não conseguia Me ajudar Mas ela sempre soube Desde o princípio Desde muito E você me dizia Que quando aparecia Alguma coisa na sua casa Que não era seu E não era dela O que ela fazia? Chamava a polícia É uma Uma mulher assim De um metro E cinquenta e cinco Mais ou menos Quantas vezes Ela achou revolve Maconha Roupa Que eu Que eu tinha assaltado Uma loja uma vez E chamou a polícia E aí Lá ia eu Lá para o mato Escondido Vinte, quinze dias Para a polícia Não pegar Quer dizer Ela ligava Tem uma coisa aqui Que não é minha Ele não trabalha Eu não dei Vocês vêm aqui Para ver de onde Saiu isso aí X9 Minha mãe Quantos anos você tinha? Eu tinha Dezesseis Quinze para dezesseis Ou dezesseis para dezesseis Ou seja Ela não aliviou A sua barra não Não, de jeito nenhum Ela não compactuou Com o uso da droga Minha mãe Assim, ó Minha mãe é uma guerreira Eu tenho um orgulho Tão grande da minha mãe Porque Mesmo no amor Ela não cedeu Como eu vejo Algumas mães fazerem Não é? É ceder a verdade Para agradar o filho Para pensar O que vai tirar O filho daquela Cedendo a verdade Eu não posso Abrir mão do meu valor Para beneficiar a Silvana Não, primeiro Deus Depois a Silvana Amo ela de loucura Mas o Deus É o primeiro Na minha história Então Assim Minha mãe Sem ser Assim Uma pessoa De igreja De religião Ela me dava Um testemunho De valores Que talvez Pessoas de dentro Da igreja Não dão Que era o forte Dos nossos pais E de uma geração Anterior à nossa Os valores Justamente valores Que o mundo Hoje Não quer seguir Hoje Os programas De televisão Reality shows Novelas Eles Arrebentam o que Na sociedade Valores Valores Não vou nem Entrar no campo Da religião Não vou nem Entrar no campo De conversão Jesus Igreja Não quero nem Entrar nesse assunto Sabe o que Está sendo Derrubado Atualmente Na nossa sociedade Os valores Quando você liga A televisão E vê Determinados Enredos Telenovelas Você tem a certeza De uma coisa É como se eles Estivessem chegando Numa casa E chacoalhando Chacoalhando E abalando A estrutura Até que essa casa Caia Os reality shows Da vida Músicas Temas de músicas Ritmos Os valores Estão sendo Jogados no lixo No esgoto Na vala E parece que A gente está Anestesiado Com isso Gente Nossos pais Não tinham a Bíblia Na mão Nossos pais Não tinham nem argumento Para conversar conosco Sabe como é que Eles nos educavam Valores Deveu paga Abriu fecha Sujou limpa Marcou chega Amizade Fio do bigode Família Fidelidade Esses valores Que mantêm Uma sociedade Em pé A sociedade Está Infelizmente Perdendo isso Fique esperto Que a sua família Sem valor Ela rui na hora Ô Silvana Como é que era Os buracos Interiores Ou seja 16 anos Entrar na droga Quer dizer Batia vazio Batia aquele momento De solidão O que eu estou fazendo Com a minha vida Ou não Batia Eu sempre fui assim Muito triste E a minha mãe Tadinha Se desdobrava em mil Para me agradar Para ajudar A tampar Aos 13 anos Aos 13 anos Tentei suicídio Eu tentei me matar Fiquei em coma Foi um período Muito triste Muito triste Para ela E desde então Ela fazia de um tudo Para dar atenção Para não me deixar Daquele jeito Mas eu sentia Hoje eu sei Que era falta de Deus Que era falta de sentir Aquele amor Que eu sinto hoje Mas ela Tadinha Ela fazia tudo Mas assim Meus irmãos Eram pequenos Meu pai bebia Então era tudo Muito difícil E ela também Não demorou muito Para ver que eu estava Usando droga E falava para mim Minha filha Pelo amor de Deus Você é minha menininha O que aconteceu? Volta por favor Mas não adiantava Aí a maconha Tirava aquilo Então eu comecei A usar muito Não era pouco Eu podia trabalhar Sempre fui trabalhadeira Porque eu falo assim Eu fui usuária de droga Eu não fui prostituta Eu não Um monte de coisa Que às vezes a pessoa faz Durante o período De drogadição E eu não fiz Mas eu usava Eu gostava de usar Usei a maconha Por muito tempo E achava que eu ia usar Até morrer E até eu conhecer a cocaína Aí depois que eu conheci a cocaína Aí eu virei escrava mesmo Aí era constantemente Quem vê A Silvana Com esse jeitinho mineira Dela de falar Como é que uma mulher Estão falando aqui Com um casal Na faixa etária De quarentinha Tá bom Que há 17 anos Estão limpos Limpos E hoje trabalham Na postura da sobriedade Mas olha o que Que a droga Pode fazer com alguém Gente Eu volto a dizer Essa ideia Imbecil De legalizar a maconha No Brasil Vai fazer com que Se isso acontecer Famílias que já estão Sem estrutura nenhuma Percam Percam completamente O controle Da própria casa Que Deus Que Deus não permita Que Deus ilumine Determinados Deputados Políticos Que Ainda tem Sabedoria Ainda tem Índole Valores Que Deus Que Deus nos ilumine Para lutar Por nós Para permitir Que isso aconteça Com o Brasil O Brasil É um país jovem É um país Que não tem estrutura Ainda Para conviver Com uma situação Como essa Deus nos livre Dessa desgraça Dessa desgraça Porque é uma desgraça Para o nosso país Se isso acontecer Vamos lá Vocês dois Começaram a conviver Quando é que vocês Perceberam Que agora Ficaremos juntos E na droga Como é que foi isso aí? Ah, foi o dia Que eu conheci ele O dia que o menino Eu perguntei Para quem tinha assim É um amigo nosso Lá de Poços Faz muitos anos Até que eu não vejo ele Você conhece aquele moço? Ele falou Conheço o Evandro Falei Apresenta ele para mim Apresento Aí Eu disse assim Meus namorados Eram meio devagar Sabe? Aí ele apresentou O Evandro Deu um beijinho De um lado Deu do outro No terceiro Ele já me grudou Deu aquele puxão Cascou um beijo Na minha boca Eu falei É meu número Achei É com esse homem Que eu vou casar Eu já escolhi Naquela hora Agora fala Evandro O que é isso? Foi assim Foi num baile de carnaval Isso que ela está contando E a gente A gente assim Aquele ano A escola de samba Que eu estava desfilando Estava falando A gente A bateria Estava vestida De palhaço E ela não conheceu Nem o irmão dela Mas ela viu eu Onde nós encontrar Nós beijávamos Só que acabou o carnaval Nós não sabíamos Onde estava o outro Mas olha para vocês Como é que a misericórdia De Deus Já tinha uma história Gravada em nós O irmão dela Começou a namorar Com a minha irmã Então a gente Se reencontrou Aí eu descobri Onde ela morava Meu irmãozinho Estudava lá perto Aí eu já Minha mãe tinha que brigar Para me levar Na escola De vez em quando De repente Você começou a levar Todo dia Que já levava Foi assim Foi uma coisa muito forte E não passou Vocês dois É aí que está O amor aconteceu Entre vocês mesmos Vocês se apaixonaram De fato Portanto é que estão juntos Até hoje Apesar de toda A história Que foi uma história Difícil de conviver com ela Interessante Sobre Essa situação Da drogadição Existia Uma dose Cavalar De amor sincero Veja Até pessoas boas Não tem dúvida Que vocês sempre Foram pessoas boas Até pela Pelo jeito de vocês Vocês Passam isso para nós Né Esse jeitinho Meio mineiro Meio gostoso De falar E tudo mais Mas veja O que a droga Pode fazer com pessoas boas Pessoas de índole Pessoas de família Pessoas de berço Veja Que desperdício Que estrago Que judiação Você pegar uma pessoa Com uma índole Dessa E de repente Caminhar para o crime Para a prisão Para a dependência Química Que foi o que Vocês experimentaram O Dungo Eu fiquei só oito meses Preso Você sabe por quê? Porque a minha vizinhança Lá de onde eu morava Foi depor a meu favor Tudo Sem exceção Então assim Eu era um Robin Hood Pobre Eu não roubava Dos ricos Para dar aos pobres Eu roubava dos ricos Para fumar maconha E cheirar cocaína Mas assim Eu nunca prejudiquei As pessoas Que moravam ao meu redor Assim As pessoas Eu sempre tive educação Mesmo sendo bandido Nunca chegar na pessoa Por favor Me passa tua carteira Não Mas assim No trato No lidar Um bom dia Boa tarde Você não era uma pessoa violenta Não Não, não Um dia a Silvana Me fez uma pergunta assim Se você tivesse que matar Uma criança Para levar o dinheiro De uma casa O que você faria? Eu falei Eu ia embora Por quê? Porque eu não teria Deus foi tão bom comigo Que ele não permitiu Eu fazer isso Porque quando eu estava doido Aí eu já não era mais Esse Evandro Então aí eu atirava Aí eu queria fazer E acontecer E acabava Com uma festa Acabava com as coisas de família Num tapa Então A droga fazia isso comigo Principalmente quando eu misturava Com o álcool Então eu virava assim Um instrumento forte do mal E como é que vocês conviveram nessa época? Olha Nós saíamos na pancada Tenho certeza que você quer saber? Nós arrebentava o pau na rua De pegar nos tapa De mandar pedrada Eu falo assim Que de 100% do pessoal Que assistiu o nosso casamento 99% jurava Que não ia durar um ano Porque nós tirava sangue um do outro E se você entrasse para o meio Para separar Nós te batia Aí nós parávamos de bater Aí nós parávamos de bater Te batia E depois nós voltávamos Na pacadaria de novo Era assim mesmo? Era Nós saíamos no tapa Mas era assim Era um amor Era um ciúme Uma coisa E pegava nos tapa Era um amor E depois pegava de volta Nos beijos Eu não esqueço um dia Que ele brigou Subiu a rua Eu sentei Estava chorando A mulher falou assim Eu não sei por que você está chorando aí Eu falei Oi Ela estava no muro da casa dela Eu não sei por que você está chorando Todo dia é essa vida Pode ir embora Na tua casa Já já ele volta Eu falei Eu te perguntei alguma coisa Cuida da tua vida Fofoqueira Eu ainda era assim Mal criada A mulher estava falando a verdade A espetaqueira era todo dia Para você ter uma ideia Da situação nossa Nem os testemunhos de Jeová Batiam em casa Ninguém Não batia Estou falando assim Pulava 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 É que era assim Então depois que o Evandro foi julgado A gente começou a trabalhar Não podia mais ficar depois das 10 horas da noite Para a rua Para não cometer crime Aí nós só tínhamos domingo Para dormir Todo domingo E um testemunho de Jeová lá em casa Chegou um domingo O Evandro chamou eu Seis e me levanta Não Fui arrumar a cozinha Do sábado Vocês já estavam casados Já estavam casados Eu era uma péssima dona de casa Viu Minha comida era uma lavagem Foi Nossa Senhora que me ensinou A ser dona de casa Aí ele foi E falou Levanta Não vai arrumar essa cozinha Eu falei Eu vou arrumar Porque amanhã é dia da minha folga Você vai querer que eu fico lavando louça Não, não Pode deixar Outra pessoa que vai lavar Do jeito que o casal de Jeová bateu Ele falou Gente, pode entrar E tinha duas inchadas Tinha um mato no fundo do quintal Para capinar E a minha pia estava para a boca de louça Aí ele falou assim Você entra aqui Falou para a mulher Como você não sabe onde guarda as coisas Você vai lavando E ela vai guardando E você vem comigo Vamos ajudar o capinar Não, nós não podemos Nós estamos evangelizando Ah, evangelizando Me acordando Todo domingo Sete horas da manhã Ajudar eu no serviço Não pode Passa fora da minha porta Se vocês bater aqui de novo Eu dou no seis Nunca mais voltaram em casa O Jeová pulava Gente É o testemunho deles É a história deles É engraçada É É a história deles Nada conta Aliás Com todo o respeito Aos nossos irmãos Porque todos nós somos irmãos Mas é a história deles Agora Até quando isso durou Vocês conseguiram viver essa vida Como? Casado E usando droga Como é que era isso? Foi assim Foi dois anos Porque enquanto estava com Assim Ela na casa dela Eu na minha As nossas mães ainda tinham Um certo controle Então para aí Para aí Não, não, não Para aí Vamos começar a contar Continuar contando a história No segundo bloco Né gente A mãe tinha um certo controle Mas não era um controle de todos Vocês vão perceber Como é que eles se encontraram com Deus Na Eucaristia Foi lindo Foi maravilhoso Fica aí A gente vai para um pequeno intervalo E a gente volta com mais P.H.N Foi assim Pode ser? Vamos lá Faz tempo que eu não canto essa canção Não sai daí não Está ficando bom Em agosto P.H.N Radical Na Terra Santa Vamos Vamos Liga para a obra de Maria Daqui a pouco eu dou o telefone para você Caminhando para Jerusalém O pai o conduzia sempre a algum lugar E sob o pó da estrada Sempre alguém a mendigar Com suor no rosto e os pés cansados Olhar no horizonte mas sem tropeçar Com sede de provar Que o amor tudo pode Tudo pode mudar Ele orou Muita gente curou Ele falou Só o pobre ouviu Quando caminhou também Conheceu O que o pai Por amor concedeu Ele ouviu Meu problema escutou Quando caiu Por amor Por amor levantou Se hoje estou aqui O que ele chamou Foi assim Ele me conquistou Daqui a pouquinho a gente volta Não sai daí não Ele me conquistou Ele me conquistou Ele me conquistou Transcrição e Legendas Pedro Negri